A solenidade de passagem de cargo da 2ª Delegacia de Serviço Militar em Jiparaná aconteceu na manhã desta sexta-feira no Tudo Aqui. Assume a função de 2º Delegado o Tenente Rodinei Gomes do Vale, que veio do Rio de Janeiro. A minha expectativa é das melhores aqui na cidade de Jiparaná, aqui no estado de Rondônia, haja vista não ser da região, mas é o nosso trabalho, ele vai envolver basicamente as questões do Serviço Militar aqui na região e em outros 13 municípios próximos aqui à região de Jiparaná. E também vou trabalhar com produtos controlados na parte de fiscalização e a expectativa é das melhores. Não podia ser porque o capitão Eli, meu antecessor, ele já me deu umas orientações interessantes a respeito da função, já havia trabalhado com alguma coisa em outra região, e eu espero fazer um bom trabalho aqui. O capitão Luiz Inácio Eli, que esteve à frente da 2ª Delegacia no período de dois anos, agora deixa a função com sentimento de dever cumprido. Eu só quero agradecer ao povo de Jiparaná pela excelente acolhida minha, minha esposa, minhas famílias, e desejar ao novo delegado muito sucesso na missão como eu tive aqui em Jiparaná. Porque além da parte do Serviço Militar que nós temos a atribuição, tem outra atribuição de fiscalização de produtos controlados. Então a gente controla a compra de arma, munição, explosivas, pedreiras, produtos químicos, entre outros. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, como representantes do Governo do Estado, Polícia Rodoviária Federal, Câmara de Vereadores e familiares dos oficiais.